Queria muito chamar a atenção agora das famílias, dos pais, da mamãe e do papai em casa pra gente bater um papo muito sério, tá? E principalmente falando sobre o Bolsa Família, tá? Porque o Maranhão, gente, ele registrou uma redução de mais de 56 mil famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, isso de janeiro a novembro de 2019, portanto no ano passado, tá? O dado do governo federal apresenta uma queda nos últimos cinco anos. No final de 2018, pra você ter uma ideia, o Maranhão, ele tinha um pouco mais de 970 mil famílias beneficiadas pelo programa, enquanto que em novembro de 2019, esse número, ele caiu, você sabe pra quanto? Pra um pouquinho mais de 927 mil famílias, em média, tá? E esse valor repassado pra família é de um pouquinho mais também de R$ 260,00 no Estado. Sobre esse assunto, a gente convidou o deputado estadual Neto Evangelista, que também esteve à frente de uma importante pasta, que é o desenvolvimento social, militante nessa área. Ele sabe exatamente a situação e fomentou, inclusive, programas importantes que foi diretamente pra essas famílias. Muito boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, boa tarde, Kate. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Deputado, eu tava comentando sobre esse dado e a gente vem falando ao longo da semana, porque a gente tem recebido algumas, até, desabafos de famílias em casa, perguntando, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tive o meu benefício bloqueado, eu não consigo mais, são documentos, são tantas exigências, e o povo tá por aí reclamando demais. E aí a gente, claro, diante de todo o seu trabalho que já foi feito aí, que continua sendo feito à frente dessa militância, me fale um pouco desse diagnóstico das famílias, com relação a esse benefício que é tão importante pra tantas famílias. Bom, Kate, primeiro, eu acho que é um absurdo que nós estamos vivendo hoje aqui no Maranhão, com relação à atenção do governo federal com o Maranhão e com todo o Nordeste. E aí é interessante a gente relatar, porque o dado oficial que o Ministério da Cidadania deu ao número de famílias no Maranhão que foram cortadas é esse de 56, 58 mil famílias, que não é verdadeiro, inclusive. Mas tá lá como dado oficial. Eu fui à Secretaria do Desenvolvimento Social, fizemos todo o balanço, todo o levantamento, e no ano de 2019 foram 150 mil famílias que foram retiradas do programa Bolsa Família. O triplo, praticamente, quase o triplo de famílias que foram retiradas. Inclusive, nós já fizemos um comunicado ao Ministério da Cidadania informando que o dado oficial dele está errado com relação ao Maranhão. Mas o que aconteceu? Ao longo desse ano de 2019, o governo federal foi cortando benefícios aqui no Maranhão. Algumas pessoas chegaram a dizer que era por conta de irregularidades no programa. Ora, eu, quando fui secretário do Desenvolvimento Social, que você colocou, coordenei pessoalmente, em 2017, uma busca ativa a pessoas que estavam recebendo o Bolsa Família de forma indevida. E, lógico, nós combatemos isso. Retiramos aí algo em torno de 30 mil benefícios aqui no Maranhão na época. Mas era o quê? Chegou a ter vereadores recebendo benefícios do Bolsa Família, chegou a ter coordenadores do programa recebendo, parentes dos coordenadores, enfim. Fizemos todo esse levantamento, busca ativa. Fui pessoalmente em alguns municípios. Lembro, fui a Fernando Falcão, um dos municípios mais pobres do Maranhão, e que precisam desse programa. Tinha, na época, lá, pessoas da prefeitura recebendo, inclusive, o benefício do Bolsa Família. Fizemos esse corte, portanto, fizemos um enxugamento nisso. E é o que é que nós nos preocupamos em fazer também. Só eu, na época, como secretário, entreguei 130 CRAIs em todo o Maranhão. O que é o CRAIs? É o Centro de Referência em Assistência Social, que é a porta de entrada de toda a política social existente no país. E todos os benefícios, programas. Então, entregamos 130 CRAIs, equipados, com computadores, móveis, ar-condicionados. Fizemos capacitações permanentes com os profissionais da assistência social, justamente para evitar esse tipo de fraude aqui no Maranhão. E aí chega, no ano de 2019, a 150 mil cortes. Sem justificativa técnica, Kate. Esse é o grande problema. O Ministério chegou a dizer que era por conta, em alguns casos, de fraude. E, em outros casos, as famílias não estavam cumprindo as condicionalidades do programa, dentro da educação e dentro da saúde. Que é o quê? É garantir a frequência escolar da criança e garantir também que ela esteja fazendo todas as suas vacinações em dia. Dentro da Secretaria do Desenvolvimento Social do Maranhão, que é o coordenador do programa aqui no Estado, estive lá com a coordenadora Ana Gabriela, com o secretário Márcio Ronaise. Não há, dentro do sistema, essa explicação técnica por conta dos cortes faltando as condicionalidades. Não há. Ou seja, não tem resposta. O que nos levou a crer é que foi uma decisão política. Tudo bem que existe o poder discricionário do governante e dizer para onde vai ou para onde vai deixar de ir. Mas são 150 mil famílias. Está deixando de ser discricionariedade, está passando a ser uma medida que nós devemos discutir a legalidade dela. 150 mil famílias no Maranhão, com benefício médio de 216 reais, dá mais de 30 milhões de reais por mês, que deixou de ser aplicado na economia maranhense. Porque não vai só afetar as famílias que estão deixando de receber. Afeta todo o Estado. O comércio local, que recebia recursos do Bolsa Família, porque as famílias iam comprar quando sacavam o dinheiro. Enfim, circula todo um recurso. Pois bem, terminou o ano de 2019. Mas, de qualquer modo, a gente ficou acompanhando todo esse trâmite do Ministério da Cidadania. Achamos que existia também uma questão orçamentária. Mas, quando entra o ano de 2020, é isso que nos deixou assustados com a decisão do governo federal. Resolveu colocar 100 mil novas famílias no programa em todo o Brasil. Onde é que está o problema? Das 100 mil novas famílias, 75 mil novas famílias na região sul e sudeste, e 3 mil famílias na região nordeste. 3 mil novas famílias na região nordeste. É um deve-se de gigantesco. E qual é a diferença social e econômica da região nordeste com a sua e sudeste? É gritante, é alta, é muito grande. Então, o governo federal precisa voltar essa atenção aqui para o Maranhão e para todo o Nordeste. Eu pedi ao senador Everton Rocha, ao coordenador da bancada, ao deputado Juscelino Filho, ao deputado Pedro Lucas Fernandes, também, em Campo Oeste da Causa, uma audiência junto ao ministro da Cidadania, primeiro, para colocar toda a situação no Maranhão, o que estão fazendo com o nosso estado. Segundo, para dar a chance ao governo federal de corrigir esse grave erro que está cometendo com as famílias mais pobres do Maranhão. Quem recebe Bolsa Família sabe do que eu estou falando. Sabe da necessidade que é, sabe da importância que é esse benefício para melhorar a alimentação dos seus filhos, para garantir o mínimo de dignidade para a sua família. Agora, deputado, o senhor está falando, aí, quando a gente fala assim, a gente se lembra das comunidades que a gente passeia, que a gente conhece, que a gente vivencia, e tem uma frase que é interessante, é aquela do famoso, você dá o peixe, mas tem que ensinar a pescar. Me recordei agora que também nesse tempo, né, a sua militância é muito grande, muito forte, acerca de todos esses programas que são fomentados, que foram fomentados. Além, né, de trazer para perto, de perceber a necessidade, e averiguar quem de fato precisa, que isso que é o importante, existia a oferta também de projetos e programas. Por exemplo, você está recebendo o programa, né, seu filho está lá na escola direitinho, está ok, mas vamos aprender um ofício também, né, os tantos cursos que foram oferecidos, inclusive a oferta de instrumentos para essa turma trabalhar também. Eu fiz isso quando fui secretário do desenvolvimento social, que é no Estado, só em São Luís, como projeto piloto, nós colocamos duas mil pessoas no mercado de trabalho. Quando eu estava vindo para cá no caminho da difusão, eu olhei duas, trabalhando num programa chamado Mais Renda. Eram famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, que nós trouxemos, capacitamos, entregamos todo o equipamento para que pudesse trabalhar, acompanhamos durante seis meses essas famílias, e que hoje estão tocando em sua vida. E o legal disso, essas duas famílias deixaram de receber o programa Bolsa Família. A ideia do programa é que amanhã, quando a pessoa consiga tomar de conta do seu lar sozinha, consiga financeiramente garantir uma qualidade de vida para a sua família, e é o nosso desejo é esse, é que ela deixe de receber o Bolsa Família. Mas enquanto não consegue se alcançar a todas essas famílias, é necessário o benefício. Até para garantir a mínima dignidade delas, né? A mínima dignidade. Olha, deputado, em razão do nosso tempo, o senhor sabe que é curto, mas eu queria que o senhor retornasse com a gente. Eu sei que o senhor já fez essas tratativas em nível federal, queria que o senhor retornasse até para levar para esse público, para esse nosso telespectador, qual vai ser o desdobramento disso, né? Como é que vão ficar essas famílias? Pronto, nós vamos lá em Brasília, no Ministério, no retorno eu venho aqui com você para a gente conversar com as pessoas novamente. Está combinado, então. Está combinado. Olha aí, viu?